Já percebe-se uma mudança importante do padrão de atendimento aqui dos indígenas. Muito do que a gente chegava com pacientes com indígenas em crise aguda, descompensações clínicas, hoje em dia a gente já está conseguindo manter uma estabilidade dos indígenas, as crianças também já evoluindo positivamente, principalmente também por conta da ajuda das outras entidades que estão aqui atuando, melhorando a parte nutricional, que faz com que comecem a adoecer menos. É difícil, é bem difícil. Vou te dizer que, vou puxar um pouco para o lado emocional aqui, mas segurar a lágrima, nos primeiros 40 minutos foi bem difícil. A gente ficou, a gente arrepia até agora para falar, mas ao longo do tempo a gente vai vendo e acho que o mais gratificante é realmente ver a diferença que a gente foi capaz de fazer. Esse é um H-Camp muito diferente, muito peculiar, porque tem a questão de cultura diferente, tem a questão da dificuldade de comunicação, não é fácil, nem sempre a gente tem o intérprete tão facilmente, então a gente tem que se desdobrar para entender o que a criança tem, o que aquela mãe está falando, se eles já confiam na gente, eles nos chamam de soldados, já tem essa relação de confiança. Como médico a gente quer sempre ajudar, a gente quer sempre salvar. Eu amo a pediatria e eu acho que o que compensa é isso, é ver as crianças melhorando. Eu me sinto orgulhosa de compor o Corpo de Saúde da Força Aérea Brasileira, poder exercer a minha profissão através do Hospital de Campanha e ajudar essas pessoas que mais precisam. E a gente acaba dando valor às pequenas coisas, né? Você vê que eles vivem naquelas condições e de repente é aquilo, a gente tem tudo, né? E você vê ali, pô, um gesto ali de carinho, de afeto, um sorriso, um medicamento, alguma coisa que você faz para aquelas pessoas, é essencial para eles, né? É o pouco que eles têm e para eles é tudo. Então isso fica aí de experiência.